Como é que tá a promoção? Você vai comprar a segunda peça pela metade do preço durante julho na Tex. Gente, liquidação não, é promoção de inverno, promoção de férias. Olha, tudo isso daqui é jaqueta pra você passar o inverno super quentinho em campo, na sua cidade, no campo. Jaquetas dupla faça, jaqueta de microfibra, vários modelos cabãs. Olha, super legal. Agora calças, olha, Cláudia. As calças são tecidos de exportação, com prega e sem prega. Uma calça dessas custa R$ 49,00. A segunda peça vai custar R$ 24,50. Tudo na loja, tudo na Tex. Você compra a segunda peça e paga metade do preço. Que bom, então dá pra renovar o guarda-roupa, né? Vamos andando. Tem bastante variedade, gente. A loja tá completa, tem as camisas, né? Camisa social, com barbatana externa, tecido misto e tecido 100% algodão. Olha a modelagem dessa camisa, é ampla, colarinho até o 45, barbatana externa. Uma camisa dessa custa R$ 29,00. A segunda peça, metade do preço. Joia, metade do preço, fica tranquilo. Você paga sem nem se preocupar, não é verdade? Agora tem mais. Moletom, esfriou, corre pra Tex. Vem cá. Moletom, olha, moletom é de exportação também, gente. A Tex trabalha com fibras nobres, tecido de exportação. Uma polo dessa custa R$ 39,00. A segunda peça custa... Metade do preço, vai. Não vamos fazer conta agora, não. Metade do preço. E aqui, você lembra que eu te falei do preço da camisa? Essas aqui também, gente. É camisa, ó. A partir de R$ 29,00, você tem camisa de esporte na Tex. Tudo isso, ó. Camisa tinturada, camisa de chambrê, camisa jeans, ó. Olha as camisas que a gente tem, ó. Vários modelos de camisa jeans, olha. A segunda é metade do preço? A segunda peça é metade do preço. Isso aqui tudo é Tincel. Olha as cores que a Tex está lançando de Tincel, gente, ó. Isso aqui tudo é Tincel. Tincel de exportação também, olha. Tem muita variedade. Tudo diferenciado. Acima de R$ 150,00, você vai pagar em cinco vezes no cheque ou em duas vezes no cartão. E acima de R$ 250,00, em três vezes no cartão de crédito. Legal. Endereço daqui? Avenida Imarés, número 100, Moema, ao lado do Shopping Ibirapuera. Telefone 542-5257. Domingo, das 13h às 18h. Você não pode perder. Essa promoção é maravilhosa, gente. Camisaria Tex. Tchau, tchau, tchau.